Você de casa vai aprender uma receita super bacana, lagarto recheado, com linguiça, bacon, um acompanhamento de cebolinha com batatinha, que é maravilhoso, tenho certeza que você vai adorar, fácil, fácil. Tem um vinagrete que você, tenho certeza que você não fez, com um molhinho da própria carne, eu vou te ensinar um truque que é especial. Vamos começar, então, numa frigideira, eu vou colocar aqui, frigideira ou uma panela grande, você coloca um pouquinho de azeite ou de óleo no fundo dela, só pra cobrir o fundo. E daí a gente vai colocar aqui, se você quiser fazer com óleo, pode também, mais ou menos duas colheres das de sopa de manteiga. Então, duas colheres de sopa de manteiga, que eu vou pôr junto aqui, nessa frigideira, pra ela derreter junto com o óleo. Então, a manteiga junto com o óleo numa frigideira ou numa panela. Ali, a gente vai colocar a cebolinha e a batata pra fazer. Então, derreteu a manteiga, deixa derreter aqui, você vai acrescentar duas xícaras da cebolinha pequenininha. Se você quiser fazer com a cebola em tirinha, pode também, não tem problema algum. Enquanto tá derretendo, a gente vai colocando, então, a cebola, duas xícaras de chá e mini batatinha. Se você quiser fazer com a batata tradicional, pode. Esse daqui vai ser o acompanhamento, só que você vai ver que eu vou colocar aqui, vou deixá-las cozinhando, pra pegar o sabor, o molho da própria carne. Fica delicioso, você vai ver que bacana essa receita. Simples, fácil de fazer. Então, o lagarto que a gente faz normalmente, você vai fazer, pode fazer recheado ou não. Eu vou te ensinar aqui o truque pra você preparar o lagarto. Aqui a gente tem a parte da gordura, que a gente deixa, essa parte da gordura é importante. Aqui a parte limpa já da carne, se tiver algum excesso de gordura por fora, você pode tirar. Então aqui, nessa parte aqui de trás, a gente vai fazendo aqui um furo. Só cuidado, ó. Vou te dar um truque, ó. Eu coloquei um pouquinho da faca só aqui, não ia furar. Mas vai até aqui, até o final da carne, ó. Pra você não furar nunca a carne, faz uma marcação. Tira aqui, ó, um centímetro e meio, mais ou menos dois centímetros, que é até onde você vai com a faca. Então, ó, eu só posso ir até essa parte do meu dedo. Então aqui, ó, com a faca, você vai cortando, ó. Vai cortando aos poucos, ó. Vai fazendo um furinho. Toninho, você consegue pegar aí, ó? Eu tô fazendo um furinho aqui, ó. Fiz uma parte, aqui, mais um pouquinho. Só pode ir até o meu dedo, ó. Pronto, aqui já foi mais um pouquinho. Aqui, mais um pouquinho. E você vai paralelo, ó. Tá chegando onde eu quero, ó. Aí, mais um pouquinho. E aí a gente dá, ó. Aqui, ó, só vai até aqui. Se for, ela vaza. Aí aqui a gente vira. Pra fazer dessa forma aqui, assim. Ó, perfeito. Aí, a gente tem aqui a linguiçinha, que você pode usar. Uma linguiça calabresa, uma linguiça portuguesa. Eu já coloquei. Mas agora é o seguinte, ó. Tem o truque. A linguiça é vaza. Você coloca a linguiça consistente e tal. O bacon, muitas vezes, é meio molinho. O truque, esse truque do bacon é muito bacana. Você pega o bacon, corta ele quadradinho, como a gente tem aqui. E deixa ele congelado. Esse daqui tá congelado. Então a gente coloca aqui o bacon congelado. Aqui, ó. Ele fica direitinho e não quebra. Aí a gente faz o seguinte. Numa panela. Deixa eu ver. Você sabe amolar a faca? Não, não. Ó, a faca. Tem um amolador de faca aí? Tem na feira? Enfim, ó. Fácil, hein? Deixa eu pegar aqui isso daqui. Ó, com a faca limpa. Essa daqui já não tá limpa. Você limpa a faca. E daí, ó. Você faz mais ou menos aqui, ó. 30 graus. Faz de um lado. Faz do outro. Faz de um lado. Se a faca tá sem fio, você abre lata com a faca, né? A faca tá toda torta, toda troncha, né? A senhora já chegou em casa também com a faca toda assim. Não abre lata. Não faz essas coisas com a faca. Então você faz dos dois lados. Tem gente que faz sempre do mesmo, repetidas vezes. Pode ser também. Na churrascaria, os caras que têm prática, fazem assim, mais rápido, enfim. Mas faz do jeito que você quiser. Ó, aí é o seguinte. Aqui a gente vai colocar a carne, que eu só vou colocar um pouquinho de sal. Então nessa carne, só um pouquinho de sal, na parte de fora, na parte da gordura também. Aqueceu o azeite ou o óleo, você coloca essa carne voltada pra baixo. Então aqui, ó. Tá quente o óleo. Você coloca, cuidado pra fazer isso aqui. Você coloca a carne voltada pra baixo. A parte da gordura pra baixo. E aqui, a gente vai dar uma dourada. Dá sempre uma olhada aqui na batatinha e a cebola como elas estão. Então, nesse ponto aqui, você pode pegar o molho da carne, depois e colocar. Eu vou colocar o molho aqui pra elas cozinharem nesse molhinho da carne, que fica super saboroso. Você tá vendo aí, ó? O molhinho da própria carne que a gente vai usar, a gente pode colocar aqui. Fica uma delícia. Vale a pena você fazer desse jeito, com um molhinho. Ao invés de fazer com água. Enfim, faz sempre com água. A gente pode fazer com o próprio molhinho da carne. Aí, ó, esse é o Toninho. Filma o Toninho ali. Volta aqui, Puga. Volta fazer o que você tava fazendo. Puga, pega aqui. Por favor, Rogerinho. Corta aqui, ó. Você já viu um câmera que faz isso daqui, ó? Você, praticamente, é um culinarista. Você é um... Você faz... Olha só. Mostra a imagem, Rogerinho. Mostra a imagem. Olha só, olha. Você já viu um câmera na televisão que faz isso? Esse é o Toninho. Quantos anos que a gente trabalha junto, Toninho? Oito, né? Oito anos, olha só. É isso aí. Obrigado, viu, Toninho? Muito obrigado. Você viu? Tem que cortar. Eu falei, eu não fiz isso. Tá gravado isso daí? Eu não fiz. Não sei o que eu fiz. Ó. Aí, aqui, ó. Dá uma afastada. Pra você nunca se queimar. Você pode deixar uns dois minutinhos. Até que doure bem do outro lado. Aí, ó. Deixa dourando em todos os lados. Aí, a gente vai colocar. Vamos complementar a receita. Dois dentes de alho. Dois dentinhos de alho. A gente põe picadinho. Pro nosso lagarto recheado, se você quiser fazer. Sem recheio, pode. Mas faz desse jeito, fica gostoso. Então, dois dentes de alho. Uma cebola. Uma cebola que você pode colocar direto, como eu coloquei. Aí, a gente coloca aqui uma xícara de vinho branco. Uma xícara de vinho branco aqui junto. Hum! Essa carne fica uma delícia, ó. Ainda bem que não tem aqueles negócios de incêndio aqui. Senão, hoje já tava tudo descendo água aqui. Igual o shopping center. E daí, colocamos aqui o vinho branco. Agora, a gente vai colocar duas xícaras de molho de tomate. Se você quiser colocar o extrato de tomate, pode também. Mas aquele truque, vale do extrato, de você dar uma boa... Se você for fazer com o extrato, presta atenção nessa dica, ó. Vai fazer com o extrato concentrado, que é mais barato. A gente viu que quando eu fiz o litro, se eu não me engano, custava três e pouquinho. Pega um pouquinho de azeite e frita bastante o extrato antes de colocar aqui, pra tirar um pouquinho a acidez. Depois, você pode colocar um pouquinho de açúcar. Aí, eu vou colocar dois raminhos de alecrim inteiro aqui, pra nossa carne. Vou colocar aqui três colheres de sopa de cebolinha, junto aqui. E daí, a gente vai fazer o seguinte, ó. E duas folhinhas de louro. Duas folhinhas de louro. Fácil. Aí, deixou tudo aqui. A gente dá uma boa fritada em todos os lados da carne. Depois, você acrescenta água aqui, ó. Água quente. Até a metade. Daí, o truque é o seguinte. Você acrescentar mais um pouquinho. Porque esse molho, a gente vai usar pras batatas, como a gente usou aqui. Agora, olha o acompanhamento. Que bacana. Esse acompanhamento do vinagrete, pra acompanhar a carne. Então, a gente tem aqui, ó. Na verdade, a gente tem uma xícara de tomate. Uma xícara de tomate bem picadinho. Vou colocar uma xícara de cebola. Uma xícara de tomate. Uma xícara de cebola. Aí, o molhinho da carne, a gente usa aqui. Se você quiser usar quente... Ah, vale um truque legal aqui, ó. Você pode usar o molhinho quente. Deixa eu achar aqui a concha. Cadê a concha aqui? Você pode usar esse molhinho quente. Mais ou menos, umas quatro colheres de sopa do molho quente. Na cebola. Esse truque é legal, ó. Você coloca o molhinho quente na cebola, junto com o tomate. Ela dá uma amolecida na cebola. E ela não fica tão ácida. Fica muito gostoso. Esse sabor combina muito mais do que um molho só o vinagrete tradicional. Aí, ao invés de usar vinagre, a gente usa o suco de um limão. Então, ó, suco de um limão, que eu vou espremer aqui. Suco de um limão. Então, foi o tomate, foi a cebola. Foi as colheres de sopa do molho. Suco de um limão. Daí, duas colheres de sopa de salsa. Duas colheres de sopa de salsa. E uma pimenta, dedo de moça, que a gente põe aqui. Aí, a gente mistura. Esse vai ser, então, o acompanhamento da nossa carne. Deixa eu arrumar aqui pra vocês. Pra vocês verem, ó. Esse é o acompanhamento da nossa carne. Fica uma delícia. Inclusive, se você quiser colocar em cima, com o molho, pode. Deixa eu dar uma limpada aqui. Só pra vocês verem como fica esse prato. Então, a batatinha, você pode cozinhar. E no final, se você quiser passar a carne, que tá pronta. Depois de pronta, daqui pra cá, você pode. Deixa eu pegar aqui, ó. O prato pra colocar a nossa carne. Olha só. Deixa eu tirar pra vocês verem. Se você quiser passar a carne, então, a carne daqui. Pra outra panela, você pode. Ó, ela tá até desfiando aqui, ó. Vou colocar aqui direto. Deixa eu colocar a carne aqui. Aí, a gente coloca as batatinhas junto com o molho. Deixa eu colocar aqui com calma. Aqui em cima, tá vendo aí? Tá dando pra ver, você de casa? Aí, a gente pega aqui, ó. Deixa eu colocar aqui com cuidado o molho. E vai jogando as batatinhas devagarzinho, que elas vão caindo. Olha só. Deixa eu colocar aqui. Desse lado aqui. Desse lado aqui. Mais um pouquinho. Aí, a gente passa um paninho aqui. Tira daqui. Bagunça é igual a nossa casa. Assim, deixa eu tirar aqui. É só limpar a bagunça. E esse vinagrete, ó, você pode colocar aqui no final. Pera só um minutinho. Aí, é o seguinte, ó. Aqui a gente pega. Limpa aqui tudo. Deixa eu limpar aqui. Atrapalhado. Sempre atrapalhado. Igual uma sua cozinha. Nananina, nananã. O pessoal tá com fome. Aí, você pega o paninho. Passa aqui, ó. Pra ficar perfeitinho, ó. Passa isso aqui, ó. Fica perfeito, ó. Limpa aqui a bordinha pra ficar a moldura do prato bonito. É maravilhoso. Eu tenho certeza que a sua família vai adorar. E ainda mais, Seu, se por cima você quiser, esse vinagrete, você pode colocar aqui em cima. Que fica gostoso também. Ai, meu Deus. Você sempre faz do mesmo jeito. Faz com o vinagrete com esse molho. Ó, olha que delícia que fica. Gostaram? Tá lindo. Agora é o seguinte. Eu gostei da culinária, mas eu gosto muito desse avental de gala que ele tem. É, não é? A verdade é brilhante hoje, né? Mostra. É tão chique. Gostou do avental, Cris? É de festa de debutante? Oi? É de gala. Bonito, né? Chique. Você quer pra sua? Olha só, que bonito isso. Você quer pra sua? Não, eu vou dar pra Cris. É, você já passou há 40 anos disso. Ainda não, né? Você nem lembra, né? Você, ao invés de usar um avental desse, o Celso usou aquele vestidinho. Olha que coisa, hein? Aquele vestidinho rosa. É, combina mesmo.